E aí, belezinha? Ó, o pessoal lá do Rio de Janeiro assiste o Neguinho, sabia? Sabia? Ó, eu tenho um monte de coisa pra falar, mas só que é o seguinte, véi Eu tô desconfiado que essa mulher aí, véi Ela sabe um pouco de português e ela tá me enganando, véi Se eu falar um pouco rápido é que a parede não entender não Que nem eu tô falando assim rapidinho, então Mas se eu falar um pouco mais devagar é que a parede não entender, quer ver? Vou fazer um miguinho, acho que agora não deve tá entendendo, não posso nenhuma não É, pega a refrigirante aí pra mim É, não entendeu, bosta não Pega a refrigirante aí pra mim É, não entendeu, véi Pega a refrigirante pra mim que eu vou te dar dinheiro Tá arrependo o que eu falei, véi